Layers of Fear Eu sei que eu vou me arrepender de jogar esse jogo Isso aí eu sei, não precisa nem ninguém me contar Eu sei que eu vou me arrepender de jogar esse jogo Mas eu quero Esse que é o problema Novo jogo hein, vamos começar Layers of Fear Jogo de terror, ó maneiro hein Já tem um quadro aqui já né Bagulho insano, vamos começar então Vamos começar, vamos ver, novo jogo hein Meu Deus, cliquei Para de trovejar Para, parou com isso, não tem graça Ok, eu ia Cliquei no bagulho Que negócio é esse Isso aqui é para pôr no focinho do cachorro Que é muito, né, não parece agradável Com certeza não é agradável na verdade Dá para pegar o diário? Acho que não Para de trovejar, mano Se der, maluco Eu sou um pintor, né Não eu O personagem aqui que sou eu Olha, sapatinho Só no sapatinho hein Olha só Tá, acho que não tem mais nada para ver aqui, né Eu queria pegar esse diário, mas não dá Tá, agora abre a porta Tá, agora abre a porta Abre as duas Só para, só para ir mesmo Meu Deus Cê é louco hein Dá para abrir isso aqui? Opa Minha gente Que que... Uia O triunfo de um artista Inauguração de galeria surpreende críticos Alguns o chamam de O novo Caravalho Eu não sei falar esse nome Outros o comparam a Van Elick E um crítico admirado Que desejou permanecer anônimo Foi ainda mais longe ao dizer que Era o espírito do grande Leonardo Independente de como você veja A exibição provou ser um imenso sucesso O distinto estilo de Risco Provavelmente, né Pescado Aqui, ó Foi elogiado por sua combinação única De influências renascentistas e técnicas mais progressivas O próprio artista participou do evento Da companhia de sua linda noiva Deslumbrante, seu vestido preto Ficcado Nos revelou com Exclusividade Que o casal está de fato esperando Nunca saberemos Ok Um recorte de jornal, né Parece que tem aqui no baúzinho Ok Fecha de novo Fecha a porta também, inclusive Nossa, mas o cara fecha com uma Não, fecha Isso O cara fecha com uma Agressividade, né Dá pra abrir todas as gavetas? Nossa, isso vai ser um terror Dá pra abrir Meu Deus Isso vai dar pra abrir tudo Olha só, hein Um whisky aqui, maneiro Já pega Coloca no inventário Deixa aberto Ok Não dá pra pegar nada ali embaixo Mano, esses dominóis gigantes Olha o tamanho do bagulho Ok Tem uma foto Uma foto, hein Tem alguém apertando a mão aí Do outro Olha, tem uma pintura aqui atrás Várias pinturas Um monte de coisa Sangue Tem sangue E parece ser bem antiga essa foto aí, né E mais uma carta, hein Isso aqui, ó Caro senhor Gostaríamos de pedir que pare de incomodar os nossos peritos em controle de pragas E de nos mandar mais de suas cartas inconvenientes Gostaria de informá-lo que minha mãe é uma mulher respeitável E não aceita tais acusações facilmente Ok Já dá pra entender o que aconteceu Todos os nossos funcionários que visitaram a sua casa relataram não haver absolutamente Nenhum sinal de infestação de roedores de qualquer tipo Então decidimos não agir além de uma aplicação preventiva Por favor, trate essa carta como um ultimato Ou o próximo envelope que a receber será de nossos advogados Meus cumprimentos Cardantum Eliminação de peças incomodas Seu Corporação, né Corporation É alguma coisa assim Ok Então, né O cara aqui tava falando que tinha uns ratos aí Tinha uns bagulhos no roedor, né Não sei Tem uma coleira, hein Tinha um bagulho lá Uma focinheira lá Não sei o nome daquele bagulho Trás Agora tem uma coleira aqui Bom O cara tava querendo matar os ratos Mas não tinha ratos No final dos contos Né Ou os caras não sabem também vir rápido Às vezes, né Ok O que é essa porta que tá toda coisada? Senhor Eu não toquei em seu ateliê Assim como você me pediu Embora eu não consiga imaginar a bagunça que possa estar lá dentro Aliás Se você se importa tanto com essa sala Talvez eu deva prestar mais atenção de deixar chaves Eu as levei de volta ao seu escritório Tenha um bom dia Ok Então provavelmente tá trancado aqui, né É E aqui É O frigide tá trancado também Não vou entrar ali, não É Que som que é esse? Que tá tocando aí o som É É, não Fecha isso aqui também Deixaram o bagulho aberto ali, gente Deixaram a torneira aberta, viu Falta de respeito Aham Nada na gavetinha Puxou aqui Puxou aqui Opa Uma carta, hein É Pra quem que era De quem que tá falando Gente, esse jogo é muito escuro Pra tantas portas O que é isso? Nossa, eu nem vi Eu nem vi isso Eu só peguei Eu não vi Ah, tem um reloginho Tem um relógio Parece um relógio Só que eu não tô Mano, eu não tô vendo esse relógio Eu não tô vendo Eu só sei que dá pra pegar Porque tem um Pra onde eu vou primeiro Meu Deus Essas pinturas, maluco Tem um andar de cima Tem essa porta aqui Ah, eu não vou aí Eu não vou aí Nossa, mas eu não vou mesmo Tem essa porta aqui Tem essa porta aqui Meu Deus do céu E tem aquela porta Mano, é muito lugar Já sei que eu vou me arrepender Vou entrar no banheiro, vai Alô Opa Cedi a luz, hein Não pode haver demônios na luz É contra as regras do jogo É, não dá pra abrir aqui embaixo Vai Força Isso Nada aqui Ah, tem sim O que é isso aqui? Veneno de rato Ok, é isso aí Veneno de rato Eu acho, né Ok Abre aqui Opa Mais uma luz, hein Acabou o papel Ou tá bem É, tá bem antigo na real Parece Tudo molhado Tudo coisado Meu Deus, hein Ok, bom Tá bem iluminado Parece Ok Não era pra Não tem descrição dos itens Nada, assim Não acontece nada Quando eu pego os itens Ah, meu reflexo LTX on Pelo Ok Tem uma carta aqui Ok É Próteses Arquiles Corporation Uma prótese Abaixo do joelho Como é que eles conseguem errar No comprimento Escreta a mão aqui, né Certo Correto Maravilha É Fechei, hein Não fechou Ah tá Porque eu abri Nada aconteceu Tirando um trovão Tirando um trovão Nada aconteceu Fecha essa porta Fecha a porta, maluco Não dá pra fechar as duas Não Não Mas Então eu vou sair desse banheiro Tá ruim de marcar Descarga Quer dizer Ou era pra ter Tá precisando não Eu achei, hein Rapaziada Acho que quebrou Enfim Não gostei desse lugar aqui não Não tem nada Vamos embora É Assim Ah, dá pra dar zoom Dá pra correr? Dá pra correr Um pouquinho, né Pelo menos E essa sala, gente E essa sala? Tá muito escuro Essa sala aqui Deus esteja conosco Uia Muitas ratoeiras É Little Vini e parceiros Problemas com ratos? Ligue agora E não se preocupe mais 555-382 3 3 2 O quê? 3 3, 2, 2, 5 Rápido, eficiente E discreto Maravilha, hein Olha os caras aqui Você é louco O tamanho do rato, maluco Olha o tamanho do maluco Uma atueira Não tem nada Será que se eu pisar, né Será que Será que vai dar ruim Se eu pisar nessas atueiras, gente As pés estão mortadas, né Ó Eu vou pirar Foi bem o que eu achei que ia acontecer mesmo É É isso Certo Bom, agora se vir rato Agora complicou, né Porque eu fiz todas as atueiras É Fica bem Então, hein Eu não vou nem apagar a luz Pode deixar acesa mesmo Eu até prefiro assim E também É isso O que eu fiz